O jogo foi no ginásio Arrudão na noite do último sábado e as duas equipes buscaram abrir o placar. Com 12 minutos de jogo, Gonzales abriu para o Marreco. O time da casa buscou ampliar a vantagem e o Toledo tentou um empate, mas a partida foi ao intervalo com placar de 1 a 0. Na segunda etapa, o Marreco marcou o segundo novamente com Gonzales, com apenas um minuto de jogo. 13 segundos depois, Fabinho marcou o terceiro do time sudoestino. Aos 9 minutos, a equipe de Toledo conseguiu diminuir a diferença com Gustavo. Novamente aos 12, Gonzales marcou o quarto do Marreco. A menos de dois minutos para o apito final, Xuxa marcou o segundo da equipe visitante. Final, 4 a 2 Marreco. É trabalho. Quando se trabalha e vira uma equipe homogênea, o treinador não tem problema. Então, não há desequilíbrio dentro da equipe. Um tem um pouco mais técnica, outro tem um pouco mais ou menos. Mas o importante é que a competitividade e a concentração tem que ser mantida linear, igual. Então, eu acho que isso que é importante para uma vitória importante contra uma equipe boa e que está na mesma pontuação que a nossa. Obrigado. Obrigado.